Música Nesse cordel dicionário eu pretendo registrar o rico vocabulário da criação popular. No Ceará garimpei, juntei tudo, compilei e a você quero ofertar. Se alguém é desligado é chamado de Bocó, Broco, Lerdo, Abestado, Azuado, Brocolió, Arigó e Zemané, Sonso, Atruá, Bilé, Pomba Leza e Zuruó. Artigo novo é zerado, Armadilha é Arapuca, O Doide é Abirobado, Invencionista é Infuca, O Matuta é Bucureba, Qualquer ferida é Pereba, Mosquito Grande é Mutuca. Olá amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, hoje é dia do poeta de literatura do cordel. Eu achava que era dia da literatura do cordel, não, mas é o dia do poeta da literatura do cordel. Por isso que abrimos o programa de hoje com esse mestre moderno do cordel, Braulio Bessa, muito famoso lá no Nordeste, ensinando um pouco a linguagem do povo nordestino, esse povo que o nosso ex-capitão não é muito chegado, né. O poema foi escrito por Joseni Alves de Lacerda. Nós vamos falar mais da literatura do poeta, da literatura de cordel, durante o Papo com Zé. Como sempre, saúdo o pessoal que acompanha o Papo com Zé da TV Quirimurê, lá da Rede da Cidadania em Salvador, pessoal da Cidade Livre de Brasília, pessoal da TV Comunitária, que vai ao ar pela Canal 6 da NET Rio, a TV Capibaribe, Canal 7 da NET, lá em Pernambuco, e ao povo de Maceió, que assiste pela TV Comunitária, Canal 12 da NET. Vocês podem participar, como sempre, com 11-992-03-05-06. E a gente faz o programa juntos, sempre esperando a manifestação de vocês. Aliás, ontem teve uma coisa muito legal, né, o Colibri, que é diretor da Rádio Brasil Atual, durante o programa estava vendo, aí eu li uma mensagem sobre a morte da mulher, do Tatá, que era parceiro do Daí Batista, na época, na Rádio Camunducaia. Ele mandou um áudio, eu consegui colocar aqui no microfone, ficou muito legal. Se vocês tiverem coisa parecida, avisa no zap antes, né, pra gente se preparar aqui. Gente, mais vazamentos, mais ação do pessoal da internet, esse Dallagnol, vou te contar um negócio, ele é chegado numa grana, e é um sujeito, vamos dizer, a atuação dele é asquerosa nesse vaza jato. Hoje foram revelados pela Folha de São Paulo, de acordo com o Intercept, novos diálogos do vaza jato. Esses diálogos mostram que, entre o Dallagnol e os procuradores de Curitiba e Brasília, o Dallagnol buscou informações sobre finanças pessoais do Toffoli, da mulher dele e da mulher do Gilmar Mendes. Ele queria conseguir evidências que ligassem as empreiteiras envolvidas com a corrupção na Petrobras. Os ministros do Supremo, que voltaram a trabalhar hoje, inclusive, vamos falar sobre isso já já, não podem ser investigados por procuradores da primeira instância, como Deltan e os seus amiguinhos procuradores da vaza jato. Ele começou a se interessar pelo Toffoli em 2016, porque não gostou de decisões tomadas por ele, tá? O El País divulgou uma matéria muito interessante mostrando que a vaza jato e a Polícia Federal possuem ferramentas capazes de recuperar mensagens apagadas de aplicativos como o Telegram, tá? Ao contrário do que diz o Moro e o Dallagnol, não, sumiram, estão na nuvem, não sei o quê, não dá para pegar mais e tal. Eu quero, aliás, o Moro, eu fico me perguntando, que dia o Moro vai falar alguma coisa sobre o Marielle? Já se passaram mais de 500 dias, né? Nada. Que dia ele vai falar sobre o Queiroz? Que dia ele vai falar sobre o sumiço do ex-capitão Adriano? Muito bem. Esse dispositivo que o vaza jato tem a Polícia Federal é batizado de UFED e é vendido por uma empresa israelense. Esse UFED, o nome é ruim, né? UFED, ficou estranho. Ele é utilizado no caso desses casos de sumiço que você diz que não encontra, o UFED vai lá, recupera essas mensagens. Mas como eles falam que as mensagens desapareceram, o Adac eles têm instrumento para usar isso e o UFED e não utilizam, porque não... Aliás, nem o celular entregam, né? Fica tudo por isso mesmo. A presidenta Dilma deu uma entrevista ao Sakamoto, no UOL e na Folha de São Paulo, e fez algumas observações. Ela disse o seguinte, essa frase dela é boa. A paciência do centro e até da direita, mais moderada, está perto do limite. Vamos ver o VT. Ele é um governo neoliberal e é um governo neofascista. Essa visão é a visão que incomoda, eu diria, o centrão, que incomoda a direita brasileira, a direita mais civilizada, que acende a direita mais civilizada. Qual é o problema? É que eles acham, antes achavam que iam tutelar o Bolsonaro. que iam conseguir fazer com que o Bolsonaro se civilizasse um pouco e não os constrangesse com as manifestações toscas, não civilizadas, grosseiras, que ele faz sistematicamente. Esta última dos non-destinos é um absurdo. Está aí, ex-presidente Dilma, dando entrevista ao Sakamoto, lá em Porto Alegre. Olha, quem pratica bom jornalismo tem que ser aplaudido. Eu aplaudo aqui o nosso querido companheiro Lúcio de Castro, que tem o agência Sportlight, faz um trabalho magnífico de jornalismo investigativo. Naquela reunião que teve o ato na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, em solidariedade ao Greenhalde, o Lúcio verificou, descobriu, que agentes do serviço secreto da PM do Rio de Janeiro vigiaram o editor do The Intercept e quatro agentes, a Paisana, porque tinha muita gente do lado de fora, muita gente dentro, aí eles não conseguiam identificar. Lá de dentro devia ter também mais gente, a Paisana, fazendo o trabalho para a PM. O curioso disso aí é o seguinte, a PM não pode fazer esse tipo de trabalho. Investigações e vigiar cidadãos é atribuição da Polícia Civil e da Polícia Federal. A PM não compete a fazer isso. Isso é coisa do seu vítice, esse governador. Eu fico impressionado que conseguiram eleger um sujeito como esse lá na minha terra. Bom, também tinha eleito antes do Crivella, cabe tudo, né, minha gente? Bom, vamos lá. Segunda-feira, atenção, aqui em São Paulo, 5 de agosto, dia da manifestação contra o discurso cada vez mais autoritário do ex-capitão. O ato tem o nome de Ditadura Nunca Mais, e é organizado pela Frente do Povo Sem Medo, e vai ser ali na Avenida Paulista, no vão do MASP, a partir de 6 da tarde. Vamos dar voz para o nosso pessoal? Está aqui, ó. Hoje o Filipe está perto, ele manda isso de longe, ele podia até mandar papelzinho, tipo Jânio Quadro, bilhetinho. Natália do Vale, ela é homônima da atriz, não é? Tinha uma atriz famosa, Natália do Vale. É da Zona Leste de São Paulo. Minhas aulas voltaram, mas continuo ligado nas reprises do seu programa, que adoro. Mando um abraço para minha mãe Sueli e minha filha Samira. Beijos. Beatriz Lula Piguim. Bolsonaro propaga fake news, mas que mais médicos era plano de guerrilha do PT. Vou falar disso já, já. Mostra um destempero, é um negócio de louco essa declaração dele. João Ricardo de Santo André, até quando vamos ter que aguentar esse desgoverno? Não se trata mais de coxinha versus mortadela. Não se trata mais de direita versus esquerda. Não se trata mais de conservadorismo, mas progressismo. Trata-se agora de civilização versus barbárie. É o João Ricardo lá de Santo André. O Valmir Ferreira da Vila Carmela de Guarulhos. Parabéns, assiste o programa todos os dias. E o Hamilton de Salbara, na Bahia, e diz que o presidente tem cabeça de camarão. Vocês lembram aquele personagem da escolinha do professor? É o... Falei o camarão, o camarão... Ficava doido, né? Eu esqueço. Acho que era Mário Tupinambá, se não me engano, o nome dele. Torcedor do Meio América. Bom, vou falar um pouco de música. Neymato Grosso completa hoje 78 anos. Ele é um performático, né? Canta, dança. Ele nasceu no Mato Grosso do Sul. Veja vocês, em 1º de agosto de 1941. Ele fez muito sucesso com os secos e molhados. Foi um sucesso retumbante. Depois partiu para a carreira solo. Os espetáculos dele enchem de gente e tal. Ele canta muito bem. E apesar da idade, ele está em plena forma. Só chama atenção para as besteiras que ele falou quando viajou a Portugal. Falou um monte delas. Espero que ele tenha feito uma reflexão sobre isso. Mas como artista, não há como negar que é um artista exemplar. Vamos lá agora falar de um assunto muito sério, muito importante. O ex-capitão trocou 4 de 7 integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A mudança aconteceu uma semana depois de ele ter falado aquela barbaridade sobre o pai do presidente da OAB, o Fernando de Santa Cruz. Ele disse que foi um grupo terrorista de esquerda que assassinou o Fernando de Santa Cruz. Quando tem provas, documentos e tal, que não é nada disso. A Marinha, o Exército, todos eles contestam essa declaração do ex-capitão. O Bolsonaro explicou que a troca, vejam vocês, ele é um presidente de direita e ponto final. Quem manda sou eu e acabou. Para vocês terem uma ideia da mudança, da qualidade, da qualificação dessa gente que assumiu, o novo presidente da comissão é o senhor Marco Vinícius Pereira de Carvalho. Filiado, evidentemente, do PSL e assessor da ministra Damares. Beleza, hein? A presidenta substituída, Eugênia Gonzaga, tinha criticado, claro, tinha que criticar mesmo, o Bolsonaro, o ex-capitão, quando ele fez essas afirmações em relação ao pai do presidente da OAB. Mais gente... Olha a qualidade. Deputado Felipe Barros. Foi também escolhido, faz parte agora da comissão. Esse deputado é do PSL, do Paraná. Ele comemorou o aniversário do golpe de 64 e, recentemente, ele pediu a prisão do Glenn Greenwald. Gente qualificada mesmo, né? O Instituto Vladimir Herzog divulgou uma nota de repúdio às mudanças feitas na comissão sobre mortos e desaparecidos. Diz a nota, é mais um ataque da inaceitável e ofensiva de Bolsonaro contra todas as políticas públicas que garante à sociedade coisas básicas. O direito à memória, à verdade e à justiça em relação aos crimes cometidos durante a ditadura militar. Que coisa, né? Só que, eu vou pegar aqui, o ministro do Supremo, já que o Supremo voltou a trabalhar hoje, né? Estava de folga, aquela coisa toda. O ministro do Supremo, o Luiz Barroso, ele fez o seguinte, ele pegou no pé... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que deu uma encrespada aqui. Ele pegou no pé, quando a gente quer não vem, olha aqui, ó. Pimpo, tá aqui, ó. Interpelou o Bolsonaro para que ele explique sobre a declaração dele sobre o pai do presidente da OAB. Textualmente, ele fala o seguinte. Pede que o ex-capitão esclareça eventuais ambiguidades ou dubiedades dos termos utilizados. O presidente tem 15 dias para responder a essa interpelação do ministro Barroso, tá? Muito bem. A Procuradoria-Geral da República mandou suspender o decreto que esvazia o Grupo de Prevenção e Combate à Tortura. Raquel Dóis considerou inconstitucional a determinação de Jair Bolsonaro. Tá tomando uma tipo fetadinha agora também. O decreto manda exonerar os 11 peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E também exige a Raquel Dóis que o órgão passe a ter apenas... Não, isso ele quer. Apenas integrantes não remunerados. O decreto esse que ele deseja e que a Raquel Dóis contesta foi considerado um retrocesso, evidentemente. É um retrocesso por várias entidades de direitos humanos. Segundo a Procuradora-Geral da República, a medida de Bolsonaro invade competência legislativa e afronta o princípio da legalidade. Outra prensa que o ex-capitão tomou, nasce de retorno agora do pessoal do Supremo, li agora aqui, que o Fux, aquele do tupete, ordenou que o Moro e a Polícia Federal, agora para o Moro, preservem as provas e inquéritos dos hackers. Ou seja, não tem essa de destruir, sumir, não tem... Lembra que ele queria mandar destruir as provas? Agora o Supremo ordena que ele preserve. Vamos ver se o pessoal... Tem mais aqui, Felipe? Vamos ver aqui. Pim, pim, piririm. Parte 2 e 3, hein? Deixa eu ver aqui. Pá, pum. Papo com o Zé. Luiz de São Mateus, cadê o Queiroz? O Queiroz jogou ontem pelo Emelec, foi desclassificado. Mas jogou bem, ele aparecia, estava livre ali, solto, livre, leve e solto. Durvalino Ferraz, olha a bola, todo mundo perguntando cadê o Queiroz. O Queiroz estava jogando no Emelec. Juarez, minha esposa Janice, meu filho Pedrão e Juvenita, de Mogi das Cruzes, no Papo com o Zé. Parabéns pelo programa. O Irineu Grajaú, salve o escritor Cordelista e meu amigo Varnecy Nascimento. Sou sua fã, Francisco, Evan Francisco, do Rio de Janeiro, tá? Trajano, pode mandar um abraço para o meu pai, o Homero? Claro, o Homero, um abraço. Ele está indo toda segunda na Vigília Lula Livre, na Praça da República. Mas segunda que vem, ele pode ir ali no Vão do Más, às seis da tarde, onde vai ter o ato, a ditadura nunca mais, tá bom? Então, alguém falou de literatura de Cordel, já abrimos o programa com isso, vamos voltar a falar. O Izedia, como eu falei, do poeta de literatura de Cordel. Uma forma de arte popular, escrita em versos, quase sempre em rimas e tal. Muito legal. Já li vários artigos do Chico Sá, querido amigo, falando sobre isso. Aqui tem uma explicação. O nome Cordel vem da forma como os folhetos são expostos para a venda, pendurados em cordas, em feiras livres. Nós separamos aqui um trecho de um poema que o cordelista Diogo Melo dedicou ao grande, inesquecível Ariano Suassuna. Vamos ver e ouvir. Outro dia eu vi um cabra, daqueles meio abestado, falando que Suassuna era um homem atrasado, porque não falava inglês e não mexia em tecnologia. Eu disse, tu nem mexe em robô e nem por isso tu se atrasou para estar falando merda aqui no pingo no meio-dia. Ariano, daqui a 200 anos, ainda será lembrado. Agora, como é que um homem que já vive no futuro pode ser chamado de atrasado? Devia até ser crime falar tamanha barbaridade. E tu merecia um castigo, que para tu seria crueldade. Mas não era apanhando não, que disse tu ia gostar. Porque desde antigamente, jumento é acostumado a apanhar. Tu devia ser trancado numa jaula, cercado de cultura. Todo dia seria uma aula, para ver se salva essa criatura. Que legal, né? Ainda mais quando fala de Ariano Suassuna, a gente tem que reverenciar e tal. Mais Médicos. Olha essa do ex-capitão, que você está completamente enlouquecido. Enlouquecido. Ele lançou hoje um programa de Mais Médicos, diferente daquele que existia anteriormente com os médicos cubanos. Primeiro, deixou para lá aqueles 1.800 médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil e que havia sido prometido a eles que eles seriam utilizados no projeto novo. Não vão ser utilizados. Mas o pior de tudo, tomara que esses médicos até deixem de ficar na cidade grande e vão para o interior do Brasil. Tem muita cidade sem médico, precisando e tal. Mas o que chamou mais atenção, em vez do projeto em si, foi a declaração dele, lançando o projeto e aproveitando para falar do PT e dos cubanos. Olha só. Ele disse que a presença dos cubanos no programa Mais Médicos aqui no Brasil era um plano do PT para implantar a guerrilha no Brasil. Eu vou repetir para vocês. O ex-capitão, ao lançar esse projeto Mais Médicos, disse que o projeto anterior que vigorava com a presença dos médicos cubanos era um plano do PT para implantar a guerrilha no Brasil. É inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. A gente não sabe nem mais o que dizer depois dessas coisas absurdas. Mas vamos homenagear uma grande atriz que morreu há algum tempo. Já ela faria 94 anos hoje. Ela era argentina, mas fez muito sucesso aqui no Brasil. Ela nasceu em agosto de 25 e morreu em 15 de abril de 2008 aos 82 anos. Ela nasceu em Rosário, na Argentina. Ela fez muito sucesso. Ela vedete, aquelas vedetes de teatro rebolado, bailarina no teatro municipal. Fez muita chanchada, muitos filmes para a Atlântida. Trabalhou muito em televisão. Fez muito sucesso na família Trapp, né? E na primeira versão da grande família. Estou falando de Renata Fronze. Renata Fronze. Nós vamos lembrar um pouco da Renata Fronze no filme Vai Que É Mole. Olha que legal. Eu gostava daqueles títulos, esses títulos da chanchada da Atlântida. De 1960, dirigido pelo J.B. Tanco. Vamos ver. Não é possível. Mas que coisa emocionante. Ai, que coisa maravilhosa. Liga. Bem. Estamos mais uma vez aqui nos estúdios da televisão para mais uma surpresa. Imaginem que agora vamos assistir uma cena, uma cena tirada da vida real. Uma cena que não foi escrita, que não foi ensaiada. Dois rapazes, dois modestos rapazes encontraram uma bolsa. Encontraram uma bolsa cheia de dinheiro e tiveram coragem de devolver. Meus amigos, eles não querem aceitar nem ao menos uma pequena gratificação. Está aí, saudade da Renata Fronze. Era muito boa atriz, muito divertida e tal. O João Dória, o Engomadinho, governador de São Paulo, criou uma data comemorativa que é motivo de riso. Se o Sandilau Ponte Preta estivesse vivo, era para entrar no FEB a par. É o dia, olha só, dia de oração pelas autoridades da nação. Dia de oração pelas autoridades da nação. O objetivo disso, ele quer que o povo passe a orar pelas autoridades e não criticar. Que beleza, hein? Ele diz acreditar que as preces da população podem até operar milagres. Não, brincadeira, eu vou parar de ler. E talvez salvar os rumos da nação. Ele está brincando com a nossa cara. Está brincando. Esse está brincando. Não é possível. Como é que é? É o dia da oração pelas autoridades da nação. Muito bem. Vamos lá, vamos falar da vigília corintiana amanhã. Haverá um ato de repúdio à decisão da diretoria do Corinthians, que retirou a camiseta que tinha quem matou Marielle do seu memorial. O ato é amanhã, dia 2 de agosto, a partir das 7 e 10 da noite. Local, na rua São Jorge, 777, ali no Esporte Clube Corinthians, portões principais. Levem uma vela, se puderem, um lampião. Vamos falar agora dos jogos de ontem. Flamengo, ufa, cortou um dobrado, começou matando a palma e, de repente, a casa quase caiu e o jogo foi para os pênaltis. Há nove anos, após nove anos, o Flamengo está de volta às quartas da Libertadores. Ele devolveu o 2 a 0 de ida, que tinha tomado, ficou 2 a 2. O Gabigol está fazendo gol para Chuchu, fez gol um de pênaltis e o outro normalmente, sem pênaltis. O Flamengo deu a impressão que ia resolver a parada de cara, mas que no segundo tempo caiu muito. O Emelec até jogou melhor que o Flamengo no segundo tempo, mas no segundo, no final do jogo dos pênaltis, o Diego Alves pegou um e o Queiroz, olha o Queiroz aí, gente, acertou travessão, decretando a vitória do Rubro Negro. Eu tenho uma enquete aqui sobre o Gabigol. Gabigol é hoje o melhor jogador em atividade no Brasil? Arroba o Trajano, vamos lá, vamos ver o que o nosso pessoal está dizendo. Pim, pim, piririm, vamos ver. Sim, eu achei que não iam dizer não. Mas também quem é o melhor jogador em atividade no Brasil? Fica a pergunta, né? 67% votaram dizendo que sim. O Inter venceu o Nacional por 2 a 0, recorde público no Beira Rio, desde a reforma, com mais de 47 mil pessoas. Para variar o Guerreiro, como faz gol, fez um dos gols, o outro foi do Rodrigo Moledo. Teve confusão nas arquibancadas, torcedores do Nacional arremessaram cadeira. Eu vi o vídeo, foi um negócio, foi maluco o negócio, cadeira em cima dos torcedores e tal. Com essa vitória e a classificação do Inter, Inter e Flamengo vão se cruzar nas quartas de final. Tá bom? Vamos ver aqui a tela para ver os resultados completos da rodada da Libertadores ontem. Internacional 2, Nacional 0, como eu falei. Flamengo 2 a 2, mas se classificou nos pênaltis. O Boca venceu o Atlético Paranaense, já tinha vencido aqui no Paraná. E o Serro Portenho desclassificou o time do Papa, que é das dificuldades financeiras. O Serro Portenho ganhou do São Lourenço. Hoje, daqui a pouco, temos Libertar e Grêmio e temos o Corinthians, não é isso? Temos o Corinthians, que é seu de botar aqui. Então, onde é que está o Corinthians aqui? Não, desculpe, eu que estou falando besteira. Eu ia chamar a atenção aqui do Gabriel. Falei, onde é que está? É tanto campeonato que eu me confundo. Corinthians é sul-americana, Trajano. Eu estou falando de Libertadores, tá? Que coisa. Grêmio joga aqui contra o Libertar. Vamos à nota final do brasileiro aqui, ó. O Brasil garantirá a presença na final única de Libertadores, se o Grêmio, que joga daqui a pouco, confirmar, já venceu na ida. Esta noite, sua vaga nas quartas de final. O Grêmio vai pegar o Palmeiras, Flamengo Internacional. Vamos lá. Atlético Mineiro e Botafogo foi 2x0 para o Galo. Aí sim, sul-americano avançou para as quartas. Os gols saíram no segundo tempo. Fábio Santos, que é o rei de cobrar pênaltis, de pênaltis, tá? Não teve VAR, ainda bem, não aguento mais, senhor de VAR. E o Vinícius, no segundo tempo, fechou o placar. Vamos à tela da sul-americana. Aí sim vai ter o Coringão. Nós vamos ter o jogo do Corinthians, 9x6. O Montevideo, o Anders contra o Corinthians. O Corinthians venceu de 2x0 o jogo que foi aqui, em São Paulo. E o outro jogo, a Universidade, Quito e Independente. O Independente venceu por 1x0, tá? Eu pulo essa enquete. Eu vou pular essa enquete. Eu vou falar de jogos pan-americanos. Continua lá em Lima, no Peru, os jogos pan-americanos. O Brasil ontem ganhou mais uma medalha de ouro com o Chico Barreto, nas barras fixas. Ele já tinha sido ouro no cavalo, com alças. O vôlei masculino ganhou do México. O handball fez 33x23. Agora o handball enfrenta o Peru e o vôlei pega o Chile. Hoje temos o garoto Keno Machado, que é um belo lutador. E a Jusceline Romeu, no feminino, dois lutadores na final, disputando ouro. Mas os cubanos têm seis lutadores nas finais. Aí que Cuba dispara no ouro, se pelo menos metade deles ganhar. Vamos ao quadro de medalhas, até o nosso fechamento aqui. Estados Unidos, 34 ouro, total 80. México, 14, total 50. Brasil, 12, total 40. Canadá, 11, total 51. Argentina, 8, total 26. Bom, o ex-capitão tomou uma tunda também lá do Supremo. Já falei de várias aqui, né? E os índios, nossos indígenas, estão comemorando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade que a demarcação das terras indígenas continuará a ser feita pela FUNAI. A FUNAI não vai mais para o Ministério da Agricultura, para o Ministério da Mares. Foi uma derrota e tanto do ex-capitão que pretendia transferir a FUNAI para o Ministério da Agricultura, dividindo a parte lá com a Damares. Ou seja, estaria perto do agronegócio. Tem tudo a ver, né? Muito bem. Ontem terminamos o jornal com um vídeo espetacular. Como temos que comemorar junto com os indígenas, nós vamos repetir essa animação. É uma animação feita pela mobilização nacional indígena e articulação dos povos indígenas. Vale a pena repetir, porque nós temos agora motivos para comemorar. Depois aqui da animação, que é belíssima, você fica ao vivo com o seu jornal. Um abraço. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho